E ativado Falou que cê é um bossa, não consegue nem salvar um cara Tem Ó sua porta, ó sua porta É que ele é 50 reais na mãe Caralho velho É louco Tu sabe jogar não filha da puta Tu fala isso mano Tô morrendo velho Ó foda-se mano Vai morrer dog Ó o dog Ó o dog aí Cara eu vou chorar velho Ah dog Cê é muito podre dog Meu Deus Vem cá Ô Cê é muito, é muito legal Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau